Um dia me chamou, perguntou se eu tinha certeza da minha salvação Se eu morresse naquele dia, se eu sabia para onde eu ia Eu disse que não, e que ele também não sabia Aí ele me disse, não, eu sei Eu falei, para você, vai, vou para o céu E como você falou isso? Aí ele me sentou num banquinho E expôs a palavra do Senhor E mostrou tantos versículos para mim, falando de salvação Depois disso, eu visitei essa igreja Por três vezes Na quarta vez, colocaram um violão no meu colo Para que eu pudesse dirigir os hinos do caminho cristal Eu nem acreditava que isso pudesse acontecer Ah, mas eu não conheço os hinos? Não, você tem ouvido, bom, você aprende Irmãos, de lá para cá Eu só tive bênçãos na minha vida Foi mamontes claros, continuei a luta Mas o que eu sei Hoje, depois de trinta anos Eu agradeço essa igreja Os irmãos que lutaram Oraram por mim, eu não sabia Que eu estava perdido lá fora E tinham muitos joelhos aqui dobrados Orando em meu favor Só depois que me tornei membro dessa igreja É que eu fiquei sabendo Eu louco a Deus por isso Por essa igreja, pela luta dela Trinta e um anos Não são trinta e um dias São trinta e um anos De luta, ferrenha Participei de muitas alegrias Muitas conversões aqui Fui embora com saudade Tanto é que já voltei aqui várias vezes E agora é uma alegria minha Eu fui convidado pelo amigo Mas não sabia que era o aniversário da igreja Aí a alegria está redobrada Mas está aqui Como disse o irmão nosso Lá na nossa igreja Quando tem um pastor Na minha frente As mãos ficam geladas Quando tem dois Ficam congeladas É por isso que às vezes Quando a gente está pregando Coloca um copinho de água ali Quando na verdade Eu ia colocar Era suco de maracujá Porque a gente fica Completamente perdido Dentro da multidão dessa Eu vou tentar cantar um hino Aqui, irmãos Os irmãos vão me ajudar Se tem uma coisa que eu gosto Que eu amo É o cantor cristão Tanto é que lá na nossa igreja Eu estou montando A minha orquestra de violão Estou trabalhando com a juventude lá Porque muitas das nossas igrejas A maior parte Já jogaram o cantor cristão de lá Não sabem o que estão perdendo Mas a nossa igreja ainda é cara E pela falta de instrumentistas Para acompanhar os hinos Só tem eu Então eu passei a ensinar a turma Está indo muito bem Nós temos sete até agora Eu pretendo ter uma mini orquestra Lá dos 12 violões Para acompanhar os hinos Está ficando maravilhoso Os irmãos precisam ver E como eu gosto do hino Porque eu estou cristão Eu vou tentar cantar Vou tentar Cantar um deles aqui O hino de número 123 E no refrão A igreja vai cantar comigo Na última estrofe Toda a igreja vai cantar comigo Amém? Amém Seja pedido por ele Que na cruz por nós padecer Seja pedido seu sangue Que por nós pecadores A neve Sim, nesse sangue Lavado Mais alto Que a neve Serei Com uma espinhosa coroa Que Jesus Nosso coro Oh, tão profundas as falas Que nos trova Por ele é um Eis nessa chata escureza Para o mais alto Mais alto Que a neve Pois tem mais alto Que a neve O teu sangue Nos trova Senhor Almas Que a neve Almas Que a neve Almas Que a neve Sim, nesse sangue Lavado Que a neve Mais alto Que a neve Se nós As que Confessamos E seguimos A sua luz Por nós Somente Pedir na maestra Pedir Tinha uma introdução No meio Eu pedi Perdão, irmãos Perdão Pode repetir? Pode O Regílio contou aí Que tinha uma introdução No meio Pode repetir Não faz mal, né, irmão? Vamos Seja bendito por Deus Que na cruz Por nós Vareceu Seja bendito Se sangue Pelo Nos pecadores Bebeu Amado 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 Amém. 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 Amém.